Ah, Nutella. Deixa eu ver se... Agora eu quero ver se vai dar a pena. Vamos ver o valor que tá lá e vamos descontar 30%. Meu Deus do céu. Bora de ver que não tem nada de picanha aí. O povo comprou tudo já, ó. Ah, aqui o bagulho pega, bicho. Meu Deus do céu. Ele tem 50 libras, 25 quilos de arroz. 25 quilos de arroz. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera. Como vocês estão? Estão tranquilos? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um blog da Rodrigão. Como é que vocês estão? Como é que tá a semana de vocês? Como é que você tá entrando em março? Você já tá se programando pra vir pros Estados Unidos? Ainda não? Mas peraí. Antes disso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, que é de graça. O seu like, o seu comentário ajuda demais. O meu Instagram, rodrigo.veranese. Galera, a gente viu onde você? Olha onde que eu estou. Restaurante Dipo. Isso aqui é um supermercado em atacado pra restaurante. E sim, você tendo uma empresa aqui, você ou um amigo seu emprestando o cartão pra você. Você consegue vir aqui, não tem problema nenhum. É só pra eles escanear o código mesmo. Então, muita gente brasileira que mexe com, sei lá, com um negócio de bolo, né? Porque aqui tem grande quantidade. Vocês vão ver que tem uns produtos gigantes. E tem picanha também. Tem várias coisas aqui que eu acho que vale muito a pena você estar comprando aqui. Então, pra você que tem empresa, basta fazer um cadastrinho. Ou você tem um amigo que tem um cadastro aqui, já pede pra ele emprestar esse cartão pra você. E vir aqui fazer compra que vale muito a pena. Tem muita coisa que vale muito a pena. Principalmente pra você que compra em grande quantidade. Já falei pra vocês que independente do status imigratório, você consegue abrir uma empresa, né? Então, com esses dados da empresa, você vem aqui e não tem problema no teu status imigratório. Não tem nada disso. Você vem aqui e faz o cartãozinho e pronto, acabou. Você pode comprar tranquilamente aqui. E é legal que não tem muita fila. E é super simples, cara. Eu tenho um cartão daqui. Então, eu sempre compro picanha. Eu gosto de comprar picanha que sai um valor bom. Mas faz, o quê? Um ano que eu já não entro aqui, rapaziada. Você me encerra pra você. Mas eu não tô pagando mensalidade por mês, não. Pra tá comprando aqui. E agora pra você, né? Você vai entrar aí e você vai ficar doido com os preços. Você vai ficar injuriado com o Brasil. Você vai pagar uma fortuna. Você sempre tá pagando uma fortuna. Mas eu falo pra você que o Deixando o Brasil está quase finalizado. E no dia 24, 25, 26 de maio será o lançamento. Serão só 24 horas até as vagas durarem. E já temos a lista de espera com mais de 20 mil pessoas. Se você tá na lista, se você tá no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber as atualizações. Lembrando que o Deixando o Brasil vai te ajudar desde o teu passaporte, em tudo. Morar nos Estados Unidos legalmente. Se seu sonho sempre foi deixar o Brasil e morar legalmente nos Estados Unidos, é a sua chance de tá aí. Só depende de você parar um pouquinho o vídeo. Clicar no primeiro link da descrição é de graça. Você não vai precisar pagar pra você entrar nos grupos. O lançamento acontecerá no dia 26. Mas teremos três dias de live intensas, com cheio de informações pra vocês. Eu era um cara que não tinha condições financeiras. Não tinha recurso. Não tinha nem WhatsApp na época quando eu vim pros Estados Unidos. E hoje eu estou aqui. Morando legalmente nos Estados Unidos. E podendo dividir isso com vocês. Eu tenho certeza que o Deixando o Brasil vai ser um divisor de águas. Pra você que não sabe nada. Até que você que tá aqui nos Estados Unidos já. Como é que eu faço pra mim ficar legal? Como é que eu faço pra eu conseguir o Green Car, Rodrigão? Ter os benefícios de eu e toda a minha família morar nos Estados Unidos? Me dá uma chance que eu provo pra você. Fique tranquilo que o Deixando o Brasil vai selecionar todos esses problemas. Bom, você entra por ali. Ali a entrada. Aí você vai vir de cara com esses corredores. Aí você vai vir umas máquinas ali pra você comprar pra restaurante. Pra essas coisas industriais. Aí não é muito grande, mas olha só o tamanho na entrada. Tá vendo? Tem dois caixas ali. Não tem muita fila, porque é mais pra restaurante, né? Olha, eu já vejo de cara aqui umas nutelinhas. Hum! Quanto tá isso daqui? Você vai ver muito isso aqui, rapaziada. O preço por cima aqui do unitário, da caixa unitária, né? E também na caixa do Case, que é uma malona grandona, né? Que fica R$16,27. Vem todos esses aqui, ó. Uma caixa dessa daqui. E se eu for comprar um Case com 6, sai R$97,62. Então aqui sempre vai ser mais barato, né? Vai sair a unidade mais barato, porque você vai ter que comprar em grande quantidade. Aí se você quiser comprar só uma caixa mesmo, sai R$16,27. Você vai ver dois preços. Não estranhe contra isso, tá? Olha o Skittles aqui. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Um pacote de Skittles, que é isso aqui, ó. Uma caixa dessa daqui, ó. Tá vendo? Uma caixa dessa daqui, que contém R$36,000. Sai R$38,47. Se eu comprar 10 caixas, sai por R$384,00. Tá vendo? Isso aqui é o preço unitário dessa daqui. E se eu quiser comprar uma caixa grandona, que eles vão lá buscar pra você, sai R$384,70. Aí você vê se vale a pena, né? São 10 caixas, cara. Ó, vale a pena demais. Meu Deus do céu. E ali tem uns caixas, tá vendo? Ali tem um pacote de óleo, que tá na promoção também R$15,09. E aqui tem várias paradas industrial, tipo máquinas industrial, tá vendo? Pra quem mexe com cortador. Só pra você dar uma noção aqui, quanto tá um cortador aqui. Moedor de carne. Não sei se compensa comprar aqui, mas aqui tá R$750,00. Uma fritadeira R$711,00, né? Essa cortadeira aqui tá R$1.164,36. Essa aqui tá R$1.210,00. Essa aqui tá R$875,00. Essa máquina de fazer suco de laranja tá custando R$2.459,41. Essa fritadeirinha aqui R$197,00. E aí vai. Freezerzinho pra colocar sorvete, não sei quanto tá custando, né? Mas ó, não sei se vale a pena comprar aqui ou na Amazon, viu rapaziada? Pra ser bem honesto com vocês. Né? Aqui tá uma máquina de fazer gelo, R$2.264,00. Grandona. Tem umas coisinhas aí, ó. E também tem toda a área de restaurante, ó. Tá vendo? Tem umas facas aí também. Máquina de pipoca, eu acho. Você é dessa aqui? Não, pra colocar as coisas frescas. Tipo pizza, R$319,95. E aqui pra você colocar salgado. Ali também pra você colocar salgado. Onde que eu mostrei pra vocês ali agora? R$157,39, tá vendo? Vem na caixa do direitinho, pra você colocar os negócios fresquinhos, sabe? Os bolos, essas coisinhas. Olha que legal. Tem umas panelas próprias, R$417,00 pra você fazer arroz, ó. Uma baita industrial. Aí tem uns negócios industriais, sabe, pessoal? Qualidade é ótima, né? Aí os negócios de ketchup também, ó. R$15,22, ó. Vem um monte, ó. As panelonas, R$106,00. Meu Deus, essa panela aqui é grande, hein? R$60,00 essa daqui, ó. Olha lá. R$96,00. Essa aqui tudo de alumínio. Essa aqui R$57,00. Essas aqui são todas as panelas com tamanho diferenciado, né? A marca é diferente, tá? Ela é R$47,42. No Walmart a gente paga R$20,00. No Walmart. Mas não sei se é a mesma qualidade. Porque esse aqui é alumínio, mas a gente vê com uma qualidade boa, sabe? Então, cara, é diferenciado demais esse supermercado aqui, cara. Ó. R$34,47. Olha o tamanho da panela. Tem umas coisas em promoção também, sabe? Tem umas coisas diferenciadas, uns materiais. Eu não entendo muito de restaurante, né, rapaziada? Então, aqui, R$82,00. Olha lá, de R$47,00. Olha isso, tá vendo? Varia muito, olha lá. Que legal. Aparentemente, tocando assim parece ser bom, mas eu não entendo muito, né? Então, olha essas máquinas aqui de café e de padaria. Que legal. R$688,30 essa daqui, ó. Uau. R$688,00. Essa aqui tá R$337,00. Tem essa aqui por R$191,00. Mano, varia muito, cara. Olha pra você ver. Tudo industrial mesmo. Mas é investimento, né, rapaziada? Você tá investindo no bagulho seu. Olha que diferente. R$435,00 pra fazer hot dog. Aqui, hot dog americano. Que legal, cara. Olha isso. Micro-ondas 306. São micro-ondas especiais pra aguentar a pancada, né? Qualquer micro-onda que você compra, não. Essa aqui é industrial, rapaziada. Olha lá, umas chapas, tá vendo? Você acha isso aqui por R$50,00 no Walmart, né? Mas não é industrial, assim. Você vê que a qualidade é diferente pra aguentar mesmo o tranco. Olha lá. Tá vendo? Olha isso aqui, que diferente, cara. Um microwave, ó. Ó, essa parada aqui em cima. Já prontinho pra fazer as paradas acontecer. Pra fazer sopa. Olha que legal isso aqui de fazer sopa, cara. Já vem aqui as paradinhas tudo da sopa e tal. Só ligar aí, deixar no banho-maria. Que legal. R$295,00. Tem uns bagulho que eu nem sei pra que que serve. E aqui estavam uns bagulho na promoção. Já levaram. Umas panelas diferentes. Muito legal, cara. Acho que esse aqui é pra peixaria, pra lavar alguma coisa. Sei lá. R$100,00, ó. Fala se não parece os do Brasil. Olha o tamanho dos pallets. Esse aqui é pra restaurante, rapaziada. Olha aí. Olha, cara. Tem esses negócios aqui que legal, mano. Olha que bonitinho. R$14,49, ó. Ó. Tem o menorzinho. Mas... R$14,00. Ah, não. Desculpa, rapaziada. Aqui é diferente um pouco do Samy's e do BJ's, ó. Vamos lá. Esse aqui pequeno tá R$50,00, ó. R$50,89. E esse grande aqui, ele tá custando R$69,19. E esse aqui tá R$76,00. É, não tá barato não, mas olha o modelinho também, ó. Tá vendo? Esse aqui é pra deixar a comida quentinha, né? Ai, que legal, cara. Bom, tem coisa que compensa comprar no Amazon. Não compensa comprar aqui não, né? Aqui tem mais de quantidade mesmo. O grandão. Olha as marmitinhas aqui, ó. Ah, esse aqui eles dão muito no... Como é que fala? Olha lá. Na restaurante pra você levar. Deixa eu ver quanta tá o preço aqui. Aqui é diferente um pouco. Então o preço fica aqui embaixo. Vamos lá. Olha lá os plates, ó. O preço é R$26,27. Tá vendo? Agora, se você quiser comprar um case, um cheio desse negócio aqui, é R$89. Mas isso aqui, ó, tá saindo R$26,27. E olha o tanto que vem. É coisa boa pra eles marmitas, sabe? Quando você vai no restaurante, eles dão isso aí. Olha só o shoyu, cara. Olha isso aqui. Pessoal, a gente não fala shoyu aqui, tá? Então, aqui a gente fala shoyu e salsa. É a mesma coisa que o shoyu do Brasil. Essa marca aqui é muito boa. Da Kirkcom, né? Tá vendo? Tá custando R$54,98 o balde, tá? Então você vai comprar um balde de shoyu desse daqui. Acho que tem quantos litros? 5 galão. Dá aproximadamente 19,9 litros, né? Pra você ter uma noção de shoyu. Ou soy sauce. Você já vai costumando falar soy sauce? Quando você for ir num restaurante americano, alguma coisa, você fala soy sauce. Você fala shoyu e eles não vão entender. Então, olha, a gente que escreve, ó. Aqui a inglês é sobrevivência, né? Por isso você tem que deixar muito o seu like pra mim. Você tem que dar uma hora pro de galho, porque ela imposta de graça pra vocês todo dia, mano. Todo dia tem vídeo no canal. Às vezes dá uma falhadinha, mas é normal, né? O que eu pude perceber é que aqui é pra restaurante japonês. Eu não sei se o Japinha, ele compra aqui as coisas dele, mas acho que ele deve ter fornecedor já. Melhor que isso aqui, eu acho. Porque isso aqui não é específico pra comida japonesa, entendeu? Então é um variadão, hein? Sabe? Então vamos ver. Eu quero ver os bagulhos gigantes. Vamos lá. Olha lá. A partir dos frios. Nossa, é uma geladão, mano. Olha esse corredor. Parece ou não parece o do Brasil? Meu irmão. A musica vai matar eu. Bom, aqui a gente tem esse sacão de feijão custando R$42,63. E vem quanto? R$22,00. Cadê? Aqui, ó. Quase 23 quilos de feijão. Olha aqui. É o feijão carioquinho mesmo, tá vendo? R$23,00 por R$42,00. Aí se a gente for pro preto, tá R$43,00. Também quase 23 quilos. É R$22,00. R$50,00. Tá vendo? Feijão preto. E aí, olha só a variedade que você tem aqui de feijão, de arroz. Muito legal. Bom, esse aqui é um arroz indiano. Tá custando R$39,49. E ele vem 18, quase 20 quilos de arroz. Eu não gosto muito desse arroz. Acho fedorento. Pra bolizado. Sei lá como é que fala o negócio aí. Não gosto muito não. É indiano. Esse é o famoso arroz americano. Ele é bem soltinho. Mas eu não gosto do cheiro também. Eu só uso arroz brasileiro. Então eu vou no brasileiro. Eu pago lá Tio João. Eu pego também o prato fino. Aqui tá R$42,55. E ele vem também a mesma quantidade. 50 libras, né? Que dá aproximadamente aí... Quantos quilos? Deixa eu ver. Eu sempre esqueço, mano. Esse bagulho de libra me confunde a cabeça. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Quase 23 quilos. Tá vendo? É o jasmin da Tailândia, né? Então... Aí vai indo. R$31 aqui. Outro tipo de arroz. Arrozinho branco também, rapaziada. Olha lá. R$31,23 quilos de arroz, mano. É barato, mano. Não é caro não. Aparentemente tá o mesmo preço do Costco. Um pouquinho mais barato. R$20,71. E vem... Quantos quilos de açúcar? 11.33 quilos de açúcar. Só que... Né? Esse aqui é um açúcar mais carinho, assim. Vamos dizer assim. Eu gosto dessa marca aqui, tá? Aí tem outros aqui. R$20 esse daqui. Esse aqui é mais caro, ó. Granulado. Esse aqui é mais top. R$34,37 esse daqui. Mas vem 23 quilos de arroz, né? De... Arroz não, desculpa. É... Açúcar. Açúcar da cana. E esse aqui é açúcar também, pessoal. É que às vezes vai falando e vai até confundindo os bagulhos aqui. Ah, esse aqui é muito vendido, ó. R$25 esse daqui, tá vendo? Arroz branco. Normalzinho também. R$25,48. Acho que é o mais barato que eu achei até agora. E também vem 23 quilos aproximadamente, ó. Olha só. Arrozinho. Tá bonito esse arroz aqui. Arroz americano, ó. Um saco de ração praticamente. Meu Deus do céu. Olha ali. R$25,48. Ó. Meu Deus do céu. Isso é barato o quilo do arroz, ó. 50 libras, meu irmão. Vamos lá, rapaz. Estamos aqui na parte do chocolate. Quem faz bolo. Aqui também as pessoas que fazem bolo, né? Trabalham com confeitaria. Vamos ver se tá valendo a pena, né? Eu não entendo muito de bolo esses negócios não, né? Na verdade, o digão não é muito chegado em coisa doce. Eu gosto do salgado, né? Quem compartilha comigo aí. Coloca nos comentários também. Então, pessoal. Olha aqui. Só pra vocês terem uma noção. Aqui eu tenho leite condensado. Aqui, 27 latas. Tá saindo R$41,26, tá vendo? 27 latas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24. Olha aí. É isso aí. Sai por R$39,61, rapaziada, né? Tá na promoção aí. E tá R$26,97 o creme de leite. 24 latas de creme de leite também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 24. Olha o tanto de lata que vem, ó. Ó, por R$26,97. E aqui R$39,61, tá vendo? R$39,61 vem 24 latas de leite condensado da Red Wine. Marca boa. Aqui é muito bom pra comprar farinha também, né? Então a gente tem farinha de trigo aqui por R$25,57. E também vem 23 quilos aproximadamente de farinha. Não sei se tá valendo a pena, mas acho que esse é o mais barato. Será? 33, 23,80. Outro tipo de farinha, né? Integral. Aqui tá R$9,49. Olha lá. Farinha. É um preço variado. Isso aqui é chocolate, ó. Olha aí, da Gardelli, mano. Quem faz as paradas de chocolate, de bolo, vai ficar doido agora, mano. Olha isso. R$17,66, né? Aqui se você comprar bag, rapaziada, ó. O case fechado. R$98. Que deve ser essa caixa aqui, ó. Tá vendo? Mas aqui ele separado sai R$17,66 da Gardelli. Mano, isso aqui é muito bom, cara. O branco também é o mesmo preço, né? Ó, isso aqui é uva passas, né? Passa de uva. Fala como for você quiser. Vem 340 gramas. Então, essa aqui é a nossa... No Brasil vem tudo molhadinho, né? Você coloca no saquinho por grama. Aqui não. R$2,82, né? Cada um. Ou se você quiser comprar a caixa, sai R$62,26. Vem R$24 na caixa. Né? Os dois aqui. E esse daqui, rapaziada, ó. R$29,16, né? Olha isso. Se você quiser comprar a caixa com 8, ele sai por esse preço de R$283,00. Mas, ó. R$29,00 esse daqui, ó. Olha, tem um da Hershey's também, mano. 40... Não. Isso mesmo. 45 libras. Sai por R$42,43. Se você quiser comprar um pacote com 6, sai R$245,00, né? As caixas. Legal. R$21,09 isso aqui. Isso aqui deve ser uma delícia, né? Meu Deus do céu. Olha lá. Quase 3 quilos aí. 2,5 quilos. E aqui é o damasco. Olha isso, cara. Que delícia. R$30,47, né? Se eu quiser comprar 6, sai por R$164,53. Olha isso, cara. Que delícia. Esse aqui é castanha. Olha isso. Castanha. R$27,62 isso aqui de castanha. Eita, nós. Aí tem as frutinhas, semente. Putz, cara. É muita coisa, cara. Olha. Chocolate fundi. Hum, de pudim. Chocolate pudim. Nó. Deixa eu ver esse aqui. Chocolate pudim. R$7,55 essa lata aqui, ó. Olha lá. R$3,180. Ai, que delícia, rapaz. O que é isso aqui? Ah, eu não entendo nada desse bagulho aí. Bom, estamos chegando na parte do óleo aqui. Eu não sei quanto que custa um óleo. 15,88 quilos de óleo de canola para você fritar as paradas, tá? R$4,13. Você compra isso daqui. Meu Deus, são 35 libras, né? Aqui tem um de óleo de milho. Óleo de milho tá mais barato, cara. Tá R$45,47 também, né? Quase 16 quilos aí. E aqui também tem um outro Butcher Boy. Óleo de coco. Olha isso. Um galão de óleo de coco. Com 44 libras por R$63,42. Ó. Deixa eu ver. Aqui tem esse daqui de óleo de amendoim por R$58,39. R$35,00 também. Né? Que dá em torno de 16 quilos aproximadamente. Será que é essa mais barata, mano? Né? Tem óleo mais barato que isso aqui não? Deve ter, né? Óleo de fritar que a gente já viu de canola. Deixa eu ver esse daqui. R$30,80 esse daqui, tá? De fritar também, ó lá. Creme líquido, tá vendo? Pra fritar, batata frita, aqueles negócios de restaurante mesmo. R$30,80. É lógico que tem uns mais baratos que de R$26,11. Que são esses daqui, ó. Que vem quase 8 quilos, ó. De óleo de canola por R$26,11. Tem esse daqui também, ó. Esse daqui tá quanto? Deixa eu ver. R$11,10. Mas deve ser esse daqui, ó. R$11,10, ó. Esse daqui eu não tô vendo o preço dele não. Mas enfim. Ah, essa marca aqui é boa, rapaziada, ó. Tá R$32,90. Óleo de milho, ó. Essa marca aqui é boa. Tem no rosco da vida aí. Quase 10 litros, ó. Por R$32,90. É lógico que quando você comprar a bag inteira, né? Quando você compra uma coisa, sai mais barato. Sai bem mais barato. Tipo uns... Uns 3 dólares mais barato, entendeu? O pacote todo. Não somente uma coisa. Olha que legal, cara. Isso aqui. Tá bem bagunçado. O preço também tudo bem, né? Óleo vegetal. R$11,06. Tem esse daqui também, não compensa comprar esse daqui. É um Walmart mais barato. Legal. Legal. Energético. Red Bull. R$39,99. R$24,00 Red Bull. Olha lá. E não é o pequeno, é o médio, tá? Não tá caro também. O Monster tá saindo R$37,25. E vem também... Quantos? R$24,00, né? É isso mesmo. R$24,00 Monster, tá bom? R$24,00 Monster. Por R$37,25. Bom, agora a gente vai entrar na câmera fria que o bagulho vai pegar aí dentro, tá? Deixa eu só me preparar aqui, porque eu tô de chinelapinha no bagulho, né? Mas olha que lugar bacana, rapaziada. Meu Deus. Tudo gigante, as paradas. Olha aqui os... As pessoas compram muito pra restaurante, cara. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. R$19,30. Esses pãezinhos assim. Ai, que frio, rapaz. Tô perdido pra entrar lá na câmera fria. Pra vocês eu faço. Olha lá. R$23,88. Vem essa caixa aqui dessas mussarelas ficas. Essas mussarelas empanadas pra você fritar. Olha lá. Vem a caixa, tá? Paga R$23,88. Não tá caro. Não acho caro. O que que é isso aqui, gente? Ai. O que que é isso? Bife. Ah, medalhão. Medalhão R$12,50. Você paga... Você paga no medalhão isso aqui, ó. Que frio. Meu Jesus amado. Vamos entrar lá. Tô perdido, rapaz. É por você, né? Isso faz uns esforços, né? Mas só pra vocês terem uma noção dos bagulhos, ó. Tem muita coisa legal aí. Olha aí. Olha. Olha esse caldo que nó isso aqui. R$22,63. Olha lá. R$75,00. Olha isso, cara. Quase 4 quilos de caldo que nó de frango por R$22,63. Olha aí. Mais caldo que nó também, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tá mais barato que lá. R$7,95. Gente, isso aqui é o preço da caixa. Pelo amor de Deus. Eu venho perguntando depois. R$7,95. E vem tudo isso aqui. Quase um quilo. Né? Bom, agora a gente vai entrar, seja o que Deus quiser, lá na câmera fria. Agora o bagulho vai ser louco. Eu quero ver a picanha, rapaz. Aqui o bagulho pega, bicho. Meu Deus do céu. Quero ir na carne direto, mano. Picanha, picanha. Quero picanha. Tá vendo? Aqui você tem que entrar de blusa. Ó, tem uns queijão aqui, ó. Nossa, é barato. R$3,88 por libra, mano. Ó o queijão, ó. Esse aqui tá bem legal, cara. Olha esse queijo aqui. R$3,94 a libra também, ó. Tá vendo? Aí sai legal. Deixa eu ver aqui quanto que é o frio, cara. Quanto que é o preço desse aqui? Não tô conseguindo enxergar, cara. É, olha, por libra, né? Mas tem vários queijos. A gente já vai ver esse bagulho já, já, mano. Olha, mais congelados ali, ó. Muito louco esse mercado, mano. Eu já vou no que me interessa, mano. Eu já vou na carne, rapaz. Ó a peça de presunto. Olha a peça de presunto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adigão. R$2,21 por libra, mano. Ó, tem 12 libras, ó lá. Aí você tira... Essa aqui é uma peça de presunto, mano. Olha aqui. Importado, cara. Bom pra caramba. Dessa marca aqui tá R$2,21 a libra e tem 12 libras aqui. Vocês somam aí. Agora eu não tô com paciência pra somar, não. Essa aqui é R$2,37, ó. Essa aqui é a marca boa também, ó. Tá R$29,00. Ah, a peça aqui sai por R$29,00, rapaziada. Aí se quiser comprar a caixa inteira lá embaixo, sai por R$55,00. Mas, ó, R$29,02 essa daqui. Aqui tá mostrando o preço. Essa aqui tá... Não, é só essa aqui que tá mostrando o preço, ó. A resta não tá mostrando o preço, não. Só tá mostrando por libra. E aqui tá R$3,14 esse presunto que deve ser mais importado, sei lá. Aqui tá mostrando também só essa marca aqui, ó. Da Rormel, que tá mostrando R$29,00, R$25,00 a peça inteirinha. Uau. Ali é peixaria. Bom, vamos mostrar mais pra vocês aí, rapazinho do céu. Dá um likezão pro Digão, porque o bagulho tá louco. Bom, aqui sai R$17,95. Tudo isso aqui de bacon fatiado. Olha lá. Isso aqui que é um bacon fatiado, defumado. R$4,83. Olha aqui. Olha a peça de bacon. Meu Deus. Olha o tamanho da peça. Que bonita, hein? Ó. Sai R$3,90 por libra. E aqui deve ter quantas libras? Sei lá, rapaz. Você soma aí mais ou menos aí, ó. Não tem como ficar somando, não. A seis... Aqui, ó. Seis... Tem aqui nessa peça aqui, ó. Tá vendo? E tá... Quanto? Preço? R$4,10. Esse aqui é mais caro, ó. Esse aqui é um defumado. Um bacon defumado. É varia de preço, né, rapaz? Aqui também tem... Olha lá. Uns bagulhos diferentassos, mano. R$3,85 por libra. Olha lá. Tá vendo? Defumado. Para quem é amante de peperoni. Olha isso aqui. Peperoni. R$37,36. Vem tudo isso aqui de peperoni, ó. Vem quase seis quilos de peperoni fatiado. Bonitinho. Por R$37,36. Vamos na picanha. Vamos na picanha. Bom, aqui tá as carnes. Meu Deus. Linguiça pra churrasco. R$2,58. Aí tá legal. Olha lá. Linguiça de churrasco. R$2,58. A libra. Aí deve ter quantas libra? Nem três libra tem. E tá legal. Só que eu não tô enxergando a picanha, rapaziada. Isso aqui é pernil. Isso aqui é outras carnes. Ali não é picanha. Não é picanha. Ué. Cadê a picanhazinha, rapaz? Rapaziada, vale muito a pena comprar picanha aqui. Tá R$6,17. A libra da picanha. Meu Deus do céu. Bora de ver que não tem nada de picanha. O povo comprou tudo já. Isso aqui é largarta, ó. R$4,49. Quase 5 libras. Tá vendo? Tá R$4,22 a libra. Ó, a picanha tá valendo muito a pena. Ó, se você comprar 56 libras, que não vale a pena, né? Vai fazer o que com 56 libras? Sai R$5,72. Ah, mais ou menos uns 25 quilos aí, ó. Sai R$5,72 a libra. No mercado, o mais barato que tem é R$6,99 e é R$7 e pouco a libra. Então vale muito a pena. Por isso que comprou tudo. Isso aqui é gostoso também. Ó lá. R$11,70 a libra do presunto parma. E tem quantas libras aqui? Tem umas 7 libras, mais ou menos? Não sei quantas libras tem não, rapaziada. A mortadela. A mortadela tá R$4,33 a libra da mortadela. Ó lá. Tem 5.42 libras. Ó, tem muita coisa salame. Olha o salame, que delícia. Isso aqui me mata. R$6,52 a libra. Ó lá. Esse salaminho assim, ó. Tem quase 3 libras, ó. R$2,76 libras. Que é a mortadelinha, ó. Acho salame, né? R$6,84. Ó lá. Eu não gosto desse aqui, não. Ó os queijos, rapaz. Esse queijo é um cabuloso, mano. Ó. Mano, não dá pra ficar aqui. Rapaz, não dá pra ficar aqui muito tempo, cara. É muito gelado. Ó a carne aí, ó. Olha a carne. Alho, olha. Alho, olha o picadinho. Mano, não dá. Tem que sair um pouquinho um pouquinho. Mano, não dá. Tem que sair um pouquinho aqui, cara. Uau. É muito, mas muito gelado. Olha o que tá na promoção. 30%. Ah, maionese, cara. Tá com 30% de desconto, ó. E tem quanto a maionese? Tem quase 4 litros de maionese. Tá saindo por quanto? Quanto tá saindo essa maionese aqui? Cadê? Tá com 30% de desconto. Eu não sei quanto tá saindo ela. Vou checar pra vocês. Pera aí. Vamos checar já. Vamos achar a parte de maionese. Vamos checar. Vamos ver o valor que tá lá. E vamos descontar 30%. Bom, vamos ver se o ketchup compensa? Aqui tá R$9,52. Né? Vem... R$3,230. Aí de ketchup. Da melhor marca que tem, na minha opinião. Até que tá valendo a pena. Agora você comprar a caixa, sai R$45,12. Sai alguns centavos de desconto. Aí tem esse outro aqui, que tá R$5,93. Não é ruim. Você pode testar também. Você vai sentir quase a diferença. Mesma quantidade. E também muito mais barato. Né? Aí a gente vindo aqui. A gente tem esse ketchup aqui, que deve ser mais barato. R$6,07. Mesma quantidade. Só que o outro ainda tá batendo, né? Esse aqui é em lata também, ó. Olha lá. O ketchup também de lata. R$7,99. Comprar a bag R$47,94. Olha lá. Esse aqui já é outro ketchup da Hunt's. Também que é muito bom. Essa marca aqui tá R$7,64. Aí tem uns tubinhos, né? Que tá R$28,29 a bag. Vem... R$4,8,16. R$16,00. Esse daqui por R$28,29. Vamos ver a mostarda. Vamos ser mais barato. A mostarda sempre costuma ser mais barata, né? Vamos ver aqui. Da frente, essa marca aqui é boa de mostarda. R$5,80. Mais barato. Tá vendo? R$5,80. Mesma quantidade de mostarda. Eu gosto dessa área aqui. Meus irmãos do céu. Olha a manézinha. Vamos lá. Vamos lá. Mano, a Real Mas tá muito barata. Olha isso aqui. R$16,49. Isso daqui, se você comprar a bag, sai por R$65,96. Mais 30% de desconto em cima de R$16,49. Que barato, cara. É que eu não tenho como fazer. Olha, quase 4 litros de maionese eu vou perder, cara. Essa aqui é uma maionese também muito boa. R$17,13 da Kraft. Mano, você não vai se arrepender. É uma marca deliciosa essa daqui. E essa daqui é um baldão, né? Olha lá. R$49,93. Vem tudo isso daqui. Vem 15 litros de maionese. Tá vendo? Uau. Aí, mais tipos de maionese. Olha isso aqui. R$13,43. Um galão de 15 litros de maionese. Uau. Tem muito molho. Tem molho pra salada aqui também, ó. R$18,76. Olha lá. Molho tarto, tá ligado? Olha o tanto que vem. Quase 4 litros, ó. Olha a mostarda. Mano, mais maionese. Não, blue cheese. Esse aqui é o gongorzola, mano. Molinho de salada e gongorzola. R$14,37. Olha só o tanto que vem. Loucura, loucura, rapazinhos. Mais molho pra salada. Tem mais barato também. Tem R$18. Olha lá. Essa aqui é a maionese com ketchup. R$11,68. Olha aí. Molinho em frente, esse bagulho. Aí eu falo maionese pra não entender melhor. Ó. Agora eu quero ver se o café compensa. Vamos ver. R$17,19 esse café pilão. Vem... Um quilo, praticamente. Não sei se tá valendo a pena, não. Esse aqui tá R$16,75, o Bustelo, que é muito bom também. Vem 4 pacotes, né? R$16,75. Mal menos, rapaz. E aqui embaixo tá R$12,49 a unidade. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse pilão aqui, isso aqui dilata. Que vem um quilo e... Um quilo também. É o mesmo que eu mostrei pra você aqui, né? É o mesmo. Nó. Agora fala pra você, né, rapaz? Olha isso. Manos. R$17,10. Olha isso aqui. Olha o tanto de granulado que vem, mano. R$17,12 aqui, ó. E granulado do bom, ó. Olha lá. Tá vendo? Uau. Aí tem o Hershey's aqui. O Hershey's também tá R$12,00 e... Tá vendo, ó? R$12,06. Cobertura R$12,06. Tem esse aqui, The Hershey's, por R$19,75. Olha lá. Manteiga de amendoim. Eu não curto muito, mas tem gente que curte. Mano, ruim aqui que... Toda hora o corredor tá fechado, porque eles tão com a empilhadeira. Então, o tempo todo assim, mano. Barulhão, música. É isso mesmo. Mete o dedo no like pra nós. Bora morar nos Estados Unidos, rapaziada. Bora morar no país digno. Coloca aí na primeira descrição. Se inscreva no canal aí, tá ligado? Eu tenho certeza que o Deixando o Brasil vai ser algo diferenciado pra vocês, irmãos. E vamos andando, rapaz. Vamos andando aí, ó. Os corredores aí. O que a gente acha diferente aí, ó. Vamos rodando. Deixa eu ver se eu já entrei aqui. Ah, os picles. Ah, não tô com nada não, rapaziada. R$6,69. Ah, não dá não. Tá vendo? Ah, isso aqui é ralapeno, mano. Nossa, ralapeno. É pimenta. Pimenta mexicana, credo. Salsa mexicana também, ó. R$15,47. Ah, não curto esse bagulho não, mano. Nem curto, rapaziada. O bagulho é mó pimentado. Isso é louco. Quaker. R$6,49. Vem isso aqui de Quaker. Olha lá. R$1,19 quilos. Ah, Nutella. Deixa eu ver se... Agora eu quero ver se vai dar a pena. Gente, Nutella é a marca, tá? É chocolate de avelã, tá? Então, tô falando isso pra vocês. E essa daqui também tá R$9,96. Porque essa daqui... Pera aí. Pera aí. Vamos ver o negócio agora direitinho aqui. Vi errado. Tá vendo? Que bagunça, meu irmão. O bagulho tá aqui embaixo. E tá mostrando esse daqui, ó. Então, vamos lá, gente. Confundi aqui. Tá R$9,96. Duas Nutellas de 750 gramas cada um. Aí, tá legal. Tá? Olha lá. Duas Nutella de 750 gramas cada uma por R$9,96. Se eu pegar o case, sai R$36,32. Tá legal o preço, tá? Então, vamos lá. E aqui, ó. Já levaram tudo as Nutella grandonas de pote. Essa Nutella aqui tá R$26,57. Só que vem... Olha lá. Essa aqui é boa também. Qual a quantidade aqui? Quantidade, quantidade. Não tô enxergando, não, rapaziada. Eu não preciso de óculos mesmo, viu? Ó, vem esse negócio aqui, ó. Tá? Esse aqui é o mesmo, tá vendo? Tá vendo? E aqui era Nutella de 3kg. A Nutella de 3kg estava saindo por R$25,74. Então, aqui tem 3kg também, rapaziada. 3kg aqui sai R$26,57. Que tá mais caro. Esse aqui é mais caro do que a própria Nutella. Aqui de 3kg, que sai R$25,74. Aí, ó. É, rapazi. Ó, geleia de uva. Esse aqui é muito bom. R$7,28 o vidrão. Ó o vidrão, cara. Tamanho. Quase 2kg, ó, de geleia de uva. Hum. Aí é bom, hein. Aí é bom, rapazi. Tem outra geleia também. Outro tipo de geleia. R$8,39. Ó, balagunça de presca. Eles deixam tudo jogado também, né? Zoado. Bom, o Doritos e leis aqui tá R$18,79. E vem essa caixa aqui com 50 bags de leis. E 50 bags de Doritos por R$18,79. Aí tá legal. R$18,79 é uma bag de Doritos com 50 Doritos dentro. Essa aqui é a parte do salgadinho. Vamos ver Ruffles. Ruffles também, ó. 50 bags de Ruffles, R$18,79. Sheetals. Aqui tem mais 50 bags aqui também, ó. Desses daqui, ó. Tá vendo? Sai R$18,79. Vamos lá, rapaz. Já passamos por aqui. Pô, mano. Fica a minha recomendação demais pra você conhecer esse mercado aqui, né? Então, vídeo todo dia no canal. Se inscreve aqui no Pichão do Brasil. Também no primeiro link na descrição. Vagas limitadíssimas. Vai acabar logo, né? Pra você poder entrar na lista de espera. Não tem nem lançamento, mas já tem lista de espera que tá quase lotada. É isso aí. Vídeo todo dia no canal. Um gostei. Até o vídeo de amanhã. Fui.